O time todo seria montado em torno do Messi, aí acho que o momento dele é melhor que o do Cristiano, e eu acho que, por todo o período, eu considero o Messi um jogador melhor que o Cristiano Ronaldo. Para mim, apesar dos números estratosféricos do Cristiano. E a temporada do Messi foi melhor que a do Cristiano Ronaldo. Ela é um cara que constrói mais jogo, participa mais de gols, enfim. Fez mais gols, deu mais assistências. Nessa temporada, então assim, ele... E é mais novo, né? Então, por N razões, eu iria de Lionel Messi ainda. E eu tenho uma opinião impopular, assim, que eu acho que seria ruim eles dois juntos. Você acredita, cara? Não acredito. Por quê? Eu acho que as pessoas iam querer 5, 6 gols por jogo. Isso não ia acontecer. Eu acho que para os dois isso ia ser ruim. De você pegar uma história que é quase fictícia, de ter esses dois super-heróis jogando juntos, e o casamento dos dois juntos, talvez não desse 60 gols por temporada, 70 gols por temporada, e as pessoas iam ficar decepcionadas, achando que, putz, tudo era ilusão, tudo é ruim. Eu acho que para a marca não é legal, assim, eu preferia não. Eu evitaria. É bom ficar com esse sonho. Isso. É igual conhecer alguns ídolos, assim. Quando você se aproxima, você se decepciona. Então, deixa ele lá no lugar dele. Então, assim, deixa no imaginário das pessoas. Acho que transformar isso em realidade. A realidade, às vezes, é ruim, né? Então... Mas futebolisticamente... Várias vezes. Mas futebolisticamente funcionaria? Talvez, assim... Talvez. Acho que funcionaria, mas... Não sei. O Messi é um cara de conexão, assim, de passe curto e tal. Não sei se hoje o Cristiano é esse cara. Não sei. Eu acho que ia ser bom para o Cristiano, mas talvez não fosse bom para o... Mas na hora do pênalti, quem é que vai bater? Óbvio que, por rendimento, deveria ser o Cristiano Ronaldo. Eu não tenho nem dúvida que deveria ser o Cristiano Ronaldo. Mas ia dar ruim essa história aí. Por isso que eu digo que é melhor evitar. Eu estou aqui, Otainá. Tenho essa certeza aí. Fala. Estou até pesquisando aqui. Porque isso aconteceu no Brasil, né? A gente tinha uma rivalidade muito grande. Deixa eu ver se eu acho aqui qual foi o ano. No basquete feminino, de Paula e Hortência. É os apaixonados pela Paula, os apaixonados pela Hortência, Piracicaba, Sorocaba. Depois a Paula foi jogar em Jundiaí. E em um determinado momento da carreira, as duas foram jogar juntas, né? E aí acabou a graça. Perdeu todo aquele encanto, toda aquela rivalidade que tinha entre as duas. Eu vou pesquisar aqui para ver. Se eu não estiver equivocado, foi na Ponte Preta que isso aconteceu. E perdeu completamente a graça do basquete feminino. Porque você sempre esperava para ver aquele duelo entre Paula e Hortência. Quem ia levar melhor? Ginásio de Valdemar e Bletkauskas em Piracicaba lotado. Ginásio em Sorocaba lotado. A Piracicaba recebia Sorocaba, Sorocaba recebia Piracicaba. Era uma rivalidade tremenda. E quando elas foram jogar juntas, é aquilo que o Formiga falou. Acabou esse encanto. De repente acaba esse encanto. Elas tinham jogado juntas na seleção. Mas aí todo mundo torcendo pela seleção. Quando tinha esses jogos, o Luciano Duval deitava e rolava na narração. Era espetacular. Mas então a gente só tinha que querer esses dois juntos num jogo festivo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se não perdeu um pouco da graça. Eu não sei se eu concordo com vocês. Aliás, a galera pode dizer que eu não sei se eu concordo com vocês. Eu acho que eu queria... Um aninho. Um aninho só. O último. Eu não sei se o... É porque o Cristiano é mais velho e começa, né? No Catar, nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, na Inglaterra. Aonde? É, difícil. É, não sei também. Eu só vi essa reunião de estrelas, assim, que pareciam incompatíveis dar certo uma vez na vida, que foi na Olimpíada de 92. Eu não sei se aquilo fosse de longo prazo, se o Dream Team funcionaria, entendeu? Enquanto... Mas por que estrelas incompatíveis? Não, essas estrelas mega, que ocupam às vezes o mesmo lugar, no campo ou na quadra, enfim, do protagonismo. Eu só vi funcionar essa vez, assim. Eu não sei se, por exemplo, Nadal e Federer dariam uma boa dupla. Funcionou em outras vezes, com o próprio Dream Team. Só não foi funcionar quando não foi o Dream Team original. É, não, eu tô falando do... Porque pra mim o Dream Team original é o Dream Team original, assim, que tinha todas as posições preenchidas pro top, porra, 10 da história, top tal da história e tudo. Os caras têm roda-fama do primeiro a último. Era bizarro, né? É, tá o último. Eu tô vendo aqui, Tainá, foi em 94 que elas jogaram juntas. Que elas jogaram juntas. É, eu tô procurando aqui. O grande momento delas é o Panamericano de Havana, né? Eu digo em clube, né, André? Em clube, elas jogando juntos, perdeu muita... Não, em Havana, é o dia que o Fidel Castro desce lá e não quer pegar medalha, né? É, brinca com elas. Olha aqui, o Kleber, através do Superchat, ele escolheria o Messi. Seis bolas de ouro, mais de 300 assistências, mais de 700 gols, 15 anos no auge. Ah, não, ele tá fazendo, na real, a comparação com o Maradona. Maradona, uma Copa graças a um gol roubado e quatro anos de auge. É... O Izer, que também é aqui, o nosso Superchat... Mas ele falou de Copa roubada? Hã? Ele falou de Copa roubada? Não, ele falou de um gol roubado. Uma Copa graças a um gol roubado e quatro anos de auge. Ah, beleza. É. E o Izer, que no Superchat também, mandou aqui, ontem o Messi, com 33 anos, tava dando pique de menino de 18. Ontem a Argentina entrou em campo, né? Mas ele é um coitado na seleção, né? A seleção da Argentina, na teoria, tem ótimos jogadores, mas quando reúne os caras, a coisa não anda, né? Impressionante. Tomou sufoco do Paraguai no segundo tempo ontem. Se o Romero, ídolo de André Renem, fosse um pouquinho melhor, o Paraguai tinha empatado e virado o jogo. Ô, Ricardinho, fala, você é presidente do clube, você tem dinheiro pra contratar, mas só um. Quem você contrata? O português. O português é o segundo maior jogador da história, esse negócio chamado futebol, né? Eu respeito aí o Messi por tudo aquilo que ele construiu dentro do Barcelona, né? O jogador espetacular que ele é. Com a bola, ele é mais habilidoso do Cristiano, mas no meu time eu jogo o Cristiano. O Cristiano vai ali de camisa nova, faz gol, pode jogar de lado. Se precisar até aqui no futebol brasileiro, no meu 15, eu dava 10 pra ele. Ele ia armar o time. É claro que o Messi é um jogador espetacular, mas eu sou fã de carteirinha do Cristiano Ronaldo. Pode estar mais velho do que o Messi. Vai terminar a carreira depois do Messi, porque o homem é impressionante fisicamente, apesar que contra a Alemanha achei que ia tomar as sete. Então, o Cristiano pra mim é espetacular. Eu sou fã do Cristiano, o segundo maior da história, o Messi talvez o quarto ou o quinto, mas o Cristiano pra mim é um atleta espetacular e um jogador de bola muito acima da média. Tu acha que ele se aposenta depois do Messi pela questão, pela parte física ou pela função que ele faz que também... Pode existir um pouco menos. É porque ele tem jogado e jogou em alguns momentos na Juventus literalmente como um camisa 9 dentro de área. Nessa última temporada ainda tinha ali o Morata e tal e coisa, mas a função dele de ficar dentro da área, subir de cabeça... Ele faz um gol de bicicleta? Ele faz um gol de bicicleta? Eu não lembro bem quem era o espiqueiro daquela partida, que ele faz o gol de bicicleta, mas eu achei que o espiqueiro aquele dia, que o narrador, que ele ia infartar. Que ele ia infartar. Eu consegui escutar o gol aqui de casa e ele estava lá na Vila Olímpia em São Paulo. De tanta emoção que foi aquele gol de bicicleta. Então eu queria ver o Messi fazer um gol daquele lá de bicicleta. Porque aquilo é gol de atleta. Aquilo é gol de jogador diferente. O Messi fez uns bonitos também. Mas daquele jeito, com aquele malabarismo, só ele e o tal do Ibra. Eu sou cristiano no futebol clube. O Vini Moraes aqui no Superchat mandou CR7 é o maior atleta dos últimos tempos. E esses dias acho que foi o VES que botou no Twitter, se eu não me engano. Até lembrando que o Mauro diz, o Mauro acha o Messi melhor jogador, mas ele acha o Cristiano o maior atleta de futebol. É um Mureta de marca maior mesmo. Esse não sai do muro nem por decanto nem. Eu acho que faz sentido, não faz, Ricardinho? Faz, mas ele é Mureta. Se você fizer essa pergunta pra ele, que tá hoje aí, ele vai falar, porque ele fala bonito pra cacete o Mauro, né? Ele vai falar, vai falar, vai falar, vai falar e não vai te responder. Ô André, quero saber você tendo dinheiro. Porque assim, eu tô vendo que aqui o Formiga e o Ricardinho eles foram pelas opiniões da vida deles. O Formiga sempre achou o Messi melhor, o Ricardinho sempre achou o Cristiano melhor. Você vai levar em consideração o momento pra decimular, de isso? Vou. Eu sempre tive a tendência a gostar mais do Messi. Sempre. Eu acho o Messi mais jogador. Né? Eu acho que ele joga mais bola. Ele tem mais o domínio da técnica de saber jogar bola. Né? É o cara que eu queria ter no meu time. Mas o Cristiano, eu aprendi a admirá-lo demais. Narrando muito de perto. o Real Madrid do Tri, o Tri seguido, né? Mas, conhecendo mais da história dele, essa sede que ele tem de vitória, de ganhar e tal. Então, assim, chegou num momento na minha trajetória que eu falei, cara, eu vou jogar a camisa pra cima, quem pegar, eu leva. Sabe? E sempre quando me perguntavam, eu tentava explicar da seguinte forma, olha só. churrasco de fim de ano. Vamos lá com os dois. Vamos marcar uma pelada, eu ganho no Paroímpa, tá? Eu vou perguntar pra galera, escuta, a gente vai se divertir ou tem rivalidade aqui, quem ganhar vai pagar o churrasco, sabe? Porque se for pra tirar uma, eu vou escolher o Messi fácil. Não que ele seja só artístico genial. Muito pelo contrário. Mas se tiver 10 real na parada, eu vou de Cristiano. E a sede competitiva dele é muito alta. Mais alta do que a do Messi, eu tenho impressão. Não é que o Messi não queira ganhar, é diferente. Mas não, não é uma impressão que a gente tem pela forma que eles botam isso pra fora. Eu acho que o Cristiano fica muito claro isso. Eu acho que o Messi se manifesta, se comunica de uma outra forma. Pode ser, pode ser. A comunicação do Messi ela é mais contida. Ao menos publicamente, menos explícita. Pois é. E o Cristiano tem aquele negócio de reclamar, de passe, de reclamar de... Então assim, na verdade, na verdade, na verdade, eu sentaria pra negociar com os empresários e o melhor negócio eu faria. Eu faria o melhor negócio. Ah, você compraria tipo mais barato? Eu compraria, eu faria o melhor negócio, sim. Faria o melhor negócio de repente por um período maior. O que se colocasse pra mim na mesa como um negócio melhor, eu faria. Agora, se os negócios são iguais, de novo, hipoteticamente, mesma coisa e tal, vão te entregar a mesma coisa, eu iria de Messi. Eu sei que os números do Cristiano continuam muito elevados, eu sei que os números do Cristiano continuam, sabe, diferenciados pro futebol ainda hoje, mas eu achei uma temporada muito esquisita do Cristiano, eu vi de perto, eu fiz muitos jogos da Juventus, eu fiz muitos jogos da Seleção de Portugal e achei uma temporada com o Cristiano infeliz, talvez angustiado. Com ele ou com o time? Com tudo, cara, com tudo, não é só o time porque eu vi nos dois momentos, eu vi na Seleção e na Juventus. e...